Essa é uma história que aconteceu há muito, muito tempo atrás e que apesar de falar sobre iluminação, nos ajuda a entender a nossa vida nos dias de hoje. Você vai entender no final. Uma vez, há muito tempo atrás, Buda estava visitando um pequeno vilarejo. Um homem veio caminhando em sua direção e disse Buda, todos os dias você diz que todo mundo pode chegar à iluminação. Então, por que a gente nunca vê alguém que conseguiu? Meu amigo, Buda respondeu, faça uma coisa, por favor. Hoje à noite, vá até a casa de todas as pessoas do vilarejo. Pegue o nome de todos eles e anote embaixo dos seus nomes quais são os seus desejos. Então, o homem fez o que Buda disse. Era um vilarejo pequeno e ele passou de casa em casa fazendo as anotações. Na manhã seguinte, ele retornou até Buda e entregou a lista. Então, Buda perguntou, Me diga, de todas as pessoas que você anotou, quantas delas tem o desejo de chegar à iluminação? Então, o homem ficou surpreso, porque de todas as pessoas, nenhuma delas disse que queria se tornar uma pessoa iluminada. Então, Buda disse, Eu falei que todas as pessoas são capazes de chegar à iluminação, mas não são todas as pessoas que querem isso. Então, o homem entendeu. Entendeu que todos são capazes de se tornarem iluminados, mas isso é muito diferente de querer ir atrás. Ele entendeu que se você quer alguma coisa, considere que isso seja possível. Ele entendeu que se o que você deseja é buscar de verdade a verdade que está no seu coração. Não há nada nem ninguém que possa impedir de você conseguir isso. Tem uma frase que diz, Cuidado com o que você deseja, porque isso pode se tornar realidade. Se você realmente quer alguma coisa, se essa vontade for verdadeira, saiba que esse caminho está livre, que é possível. Mas você tem que escolher o caminho certo para você. Porque não existe caminho certo ou errado, mas o caminho que você quer para a sua vida. A sua vontade vai ser o seu guia para a sua verdade. Muitas pessoas vão te dizer que o que você quer está certo ou errado, mas o seu coração sabe a direção. O caminho do seu coração pode até ser difícil, e muitas vezes é, mas é o caminho que você se sente livre, leve, e que você se sente você mesmo. Muitas pessoas me perguntam, entre o coração e a cabeça, qual eu devo seguir? Eu sempre digo, use a sua cabeça para chegar onde o seu coração quer. eu espero que essa história possa te ajudar ou ajudar alguém que você ame. Amor e luz. Namastê. Muitas pessoas a viajarosa, Muitas pessoas a viajar, Muitas pessoas a viajar, Muitas pessoas a viajar, Muitas pessoas a viajar, Tchau, tchau. Is your world changing?